Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Finalmente saiu a gameplay aí do Blackout, o mapa novo do Battle Royale E bora conferir agora, e aí vocês já deixam no comentário o que vocês acharam Aí do Blackout que tá chegando aí no Battle Royale, finalmente no Call of Duty Mobile, galera Bom, aqui é um teaser né, chinês, mas já dá pra gente ter uma ideia de como tá o mapa De como que tá o gráfico, do ambiente, como é que tá Você viu o número 2 ali né, então já tem tipo algumas coisinhas ali tipo do segundo aniversário do COD Galera, parece que é tipo um labirinto, é bem legal né, achei bem bacana Essa parte aí eu acho muito legal Então assim galera, pelo que dá pra ver, lógico que a imagem não tá na melhor qualidade Mas tá muito bonito, eles capricharam bastante aí no Blackout aí chegando pra gente A parte do Asylum, que é a parte que mostra o Gunzo lendário, também tá bem legal né, as montanhas Então eu achei bem legal, curti bastante, claro que ainda vai sair né, uma playzinha em Full HD Pra gente analisar melhor, mas pelo que dá pra ver aqui ó, tá muito legal, tá muito show E o mais legal galera, é que essa questão de HD, de deixar o gráfico em HD vai ser muito top Porque isso vai diminuir exatamente o bug da tela preta aí pra quem sofre com isso Ah Zica, pô, eu não me animo com BR porque não roda Cara, eles deixando em HD vai melhorar bastante o bug da tela preta E muita gente vai conseguir jogar e se divertir Então deixa no comentário o que vocês acham, tô muito hypado pra essa temporada Vai ser muito bacana, já tem até o bolinho ali né, do segundo aniversário do Quad E deixa no comentário o que vocês acharam Mas pelo que tá pra ver aqui, mesmo que a imagem não esteja em Full HD Tá muito bonito galera, tamo junto e é nóis E deixa no comentário o que vocês acharam